Fala pessoal, nesse vídeo vou fazer uma questão de processos de eletrização. E a questão diz o seguinte, em qual processo de eletrização é necessário fazer aterramento para eletrizar o corpo? Então, de forma objetiva e direta, a resposta é indução. Na verdade, o aterramento é uma etapa obrigatória no processo de eletrização por indução. Lembrando que a gente tem três tipos de processos de eletrização. Que são o atrito, contato e a indução. No atrito, um corpo neutro é esfregado em outro corpo neutro. Arrancando assim elétrons de um corpo para outro. De tal forma que os corpos vão se carregar com cargas de sinais contrários. Já no contato, o corpo neutro é colocado em contato com o corpo carregado. E então, ocorre uma transferência de elétrons de um corpo para outro. Carregando assim o corpo neutro. E aí, no final das contas, os dois corpos terão cargas de mesmo sinal. E finalmente, no processo de eletrização por indução, eu nem esfrego e nem coloco em contato um corpo neutro com o corpo que está carregado. Nesse caso, eu faço apenas uma aproximação. E essa aproximação vai ocasionar uma polarização. Ou seja, uma separação de cargas no corpo neutro. Ok? Por exemplo, se eu aproximo um corpo carregado positivamente de um corpo neutro. Lembrando que a gente chama esse corpo de indutor. Porque ele tem a função de induzir cargas no corpo neutro. Então, o que vai acontecer é que no corpo neutro haverá uma separação, uma polarização das cargas. As negativas vão ficar mais próximas do indutor, porque são atraídas, logicamente. Enquanto que as positivas vão se afastar devido à repulsão. Entretanto, apenas isso não garante a eletrização do corpo neutro. Porque se eu afastar o indutor, o corpo neutro continua neutro. Não houve o desequilíbrio das cargas positivas em relação às cargas negativas, ou vice-versa. Então, não há eletrização. Para que haja, de fato, a eletrização por indução, eu preciso, obrigatoriamente, seguir quatro etapas de forma sequenciada. Na primeira etapa, eu aproximo o indutor, gerando a polarização das cargas no corpo neutro. Na segunda etapa, eu ligo o corpo neutro na Terra, ou seja, faço aterramento. E aí, o que acontece é que os elétrons da Terra serão atraídos pelas cargas positivas do corpo neutro, subindo para o corpo neutro e, consequentemente, o eletrizando negativamente. E aí, na terceira etapa, eu corto a ligação com a Terra do corpo neutro, ainda com o indutor próximo, ok? E, por fim, na última etapa, eu afasto o indutor. E, dessa forma, eu vou ter o corpo neutro agora carregado negativamente, ou seja, com carga contrária ao do indutor. Beleza? É isso. Beleza? Beleza? Obrigado.